Pode crer, pirrola. Falou? Salve, rapaziada. Começando mais um vídeozão do canal aí, mano. Vou dar ideia pra vocês aqui, rapaziada. Vim trazer esse vídeo hoje aqui, mano. É indignado com muita coisa, tá ligado, velho? Com muita, muita coisa mesmo. Pra quem assistiu o meu penúltimo vídeo aí, mano, o vídeo que eu gravei com o pirrola, com o seu Milton, vocês lembram aí no vídeo aí que eu tinha dado pra ele uma camisa do Grau, tá ligado, mano? Uma camisa que eu tinha lá do Grau, que eu tinha ganhado. Vira aí, vira aí pra nós mostrar a blusa do Grau aí que você ganhou. Vira aí, vira aí que eu dei pra você. Vira aí, vira de costa aí, dá uma voltinha. Vim, amor. Sei lá, agora é do Grau também, ó. Mano, vocês acreditam que teve alguém, velho? Que teve a covardia de ir lá e roubar nosso amigo pirrola? Pois é, rapaziada, velho. É, eu fico triste com uma cena dessa, mano. Um morador de rua, tá ligado? É, eu dei a blusa pra ele do Grau, ficou pá, ficou todo boy com a blusa. Ainda fiquei fazendo resenha no vídeo com ele. Vem alguém lá de trás da rodoviária, mano. E chegou lá e tomaram a blusa dele, mano. Porra, velho. Eu fiquei muito chateado com isso que ele me falou. Isso é louco, mano. Uma pessoa ser capaz de roubar um morador de rua, velho. E pior ainda, uma blusa, mano. Uma roupa, tá ligado? Essa pessoa que fez isso é muito sem noção, velho. Muito, muito, muito sem noção mesmo. A pessoa ter coragem de roubar um morador de rua. Ainda mais uma roupa ganhada que eu dei pra ele, tá ligado? Eu tô muito bolado, muito chateado mesmo. Por isso que aconteceu, velho. Vocês não têm noção. E o mais foda ainda, rapaziada, é que atrás da blusa tem meu nome, né, velho. Eu quero é ver quem é que vai sair com essa blusa na rua aí. E aqui a cidade onde eu moro aqui é pequena. Tem pouco menos aí de uns 20 mil habitantes. Então, quem foi que pegou a blusa, mano, vai vestir a blusa e vai sair com ela na rua. E nós vamos saber quem é a pessoa. Que a blusa também aqui na cidade, mano. A blusa eu ganhei foi um mano lá de Pavão que mandou essa blusa pra mim. E a blusa só tem essa blusa na cidade aqui, mano. Não tem mais nenhuma. Tem meu nome atrás também, tá ligado? Daí eu bater o oi e eu conhecer, rapaziada. Eu tô muito indignado mesmo, mano. Como a pessoa tem coragem de fazer isso com o morador de rua. A pessoa tem coragem de roubar uma pessoa que mora na rua, mano. Isso é louco, velho. Muito sem noção essa pessoa que fez isso, viu? Se você aí que fez isso e tá assistindo o vídeo agora, velho. Isso é louco. Roubar um morador de rua. Ainda mais um senhor igual o Pirrola, que não tem nada, que vive ali de trás da rodoviária. Que tem apenas um colchãozinho e umas roupas na sacola, mano. Você tá doido? Eu fui levar ali, rapaziada. Eu passei lá agora, lá. Eu fui levar pra ele uma sacola, uns biscoitos, umas coisas de comer. Que eu arrecadei aí pra dar pra ele, tá ligado? Agradecer as pessoas aí também. Que estão sempre ajudando ele, mano. Através desses vídeos que eu faço aí, rapaziada. Pedindo ajuda pra ele, mano. Muita gente, mano, passou a ajudar ele, entendeu? Direto eu vejo gente ali levando roupa, comida pra ele, tá ligado? E esses vídeos aí, rapaziada. Tem muita gente aí, mano, criticando aí nos meus vídeos, tá ligado? Falando aí que... Ah, que nada. Você tá ajudando o Pirrola aí porque... É... Porque ele tá famoso. Por que você não ajuda um que não tá famoso? Foi, mano... Primeiramente. Pirrola, a gente ajuda ele, mano. Desde quando ele nem era conhecido, tá ligado? Com esse vídeo da garrafa. A gente ajuda ele, mano. Eu vou mostrar uma... Vou colocar agora aqui uma postagem que eu fiz no Face. Há muito tempo atrás aí. Antes, muito antes de lançar esse vídeo aí da garrafa, rapaziada. Pra mostrar pra vocês que a gente ajuda ele desde muito antes de ele ficar famoso, de ser conhecido, tá ligado? Tem muitos comentários sem noção nos meus vídeos que eu posto, véi. Eu tento passar uma mensagem de uma forma pras pessoas e eles acabam entendendo de outra forma. Achando que eu tô querendo ganhar dinheiro com ele. Achando que eu tô querendo enricar com ele, entendeu? Aí, mano... Se eu tivesse ganhando dinheiro, dinheiro realmente com ele, mano... E se eu tivesse interessado em ganhar dinheiro com a imagem dele, eu ia trazer vídeo dele todo dia aqui no canal, rapaziada. Todo dia vocês iam ter um vídeo aqui de pirrolenses, pirrolenses aqui. Tá? Mano, se eu for postar aqui no meu canal toda vez com a ajuda dele, véi... Vai ter mais... Você tá doido? Eu vou postar vídeo aqui... Eu vou postar vídeo aqui no canal toda hora, mano. Todo dia, tá ligado? Mas é isso aí mesmo, rapaziada. Sempre tem uns críticos, tá ligado, mano? E outra coisa também que eu quero esclarecer pra vocês, mano... Tem gente aí que fica achando que eu fiz esses videozinhos da garrafa aí, mano... Pra querer ganhar visualização, ganhar dinheiro, ficar famoso através dele, entendeu? Mas eu falava pra vocês aqui, rapaziada... Quando eu gravei aquele videozinho dele, mano... Me dava minha garrafa e outros que tem por aí... Era apenas uma resenha, tá ligado? Porque aqui na minha cidade, onde ele passa... Ele... Todo mundo brinca com ele, tá ligado? Faz resenha com ele, mas todo mundo aqui na minha cidade ajuda ele, véi... Esse videozinho, mano... Que tem dele de resenha xingando e tal... Eram vídeos que eu gravava e mandava no nosso grupo aqui do WhatsApp... Um grupo que eu tenho aqui de resenha, tá ligado? E a galera gostava dos videozinhos da resenha... E nós ficava fazendo resenha com ele... E gravava esses vídeos e mandava no WhatsApp... Acabou que alguém, mano... Compartilhou, ficou compartilhando esses vídeos... Compartilhou, até caiu na mão de... Até caiu na mão dessas páginas aí que faz memes, tá ligado, mano? Eles postaram na página lá... E foi um estouro, tá ligado? Todo mundo começou a compartilhar os vídeos dele... E por isso que viralizou, mano... Não foi porque eu gravei os vídeos dele querendo ganhar em cima dele, não, tá ligado? Foi por causa disso, rapaziada... É foda, mano... E agora eu tô indo buscar um camarada ali, mano... Levar ali na autoescola ali... Muitos de vocês já sabem que eu trabalho de mototáxi... E agora eu já tô aqui no fim de expediente já... Já fui em casa, já tomei um banho... Já tomei uma ducha... E... Tem um camarada aqui que eu pego todo dia pra levar na autoescola... Dando seis horas... Agora tá quase dando seis horas da tarde... Eu tô indo buscar ele ali pra levar na... Lá na autoescola que ele tá tirando a carteira... E já tô... Aproveitei e gravei esse vídeozão aqui pra vocês... É... Esclarecendo algumas coisas, mano... Já tô chegando aqui já... Falou, velho... Pra deixar um mano aqui... Então bora pra casa, né, mano... E é isso aí, rapaziada... O vídeozão, mano... É isso aí... E outra coisa que também eu quero falar pra vocês, velho... As pessoas que ficam criticando aí, velho... No vídeo aí... Porra, velho... Vocês criticam uma boa ação... Vocês queriam que eu estivesse aí gravando um vídeo e roubando... É... Sei lá... Fazendo alguma coisa de errado... Porra, velho... Faço um vídeo fazendo uma boa ação... De coração, tá ligado? Não fiz o vídeo pra querer... É... Ganhar nada em cima de ninguém... E nem pra aparecer, mano... Mostrar pra vocês, rapaziada... Pra que vocês aí na sua cidade aí também, mano... Tomem a iniciativa... De fazer boas ações assim... Que nem eu faço com o nosso amigo Milton aqui... Aí tem gente que fala... Ah, por que você não ajuda outros aí na sua cidade? Mano, aqui a minha cidade é pequena, velho... E não tem muitos moradores de rua assim... Que eu conheço aqui, mano... Na minha cidade só tem dois... É... Um é... O Pirrola... E outro é um tal de Manel... Que tem lá que fica lá perto de Pirrola, mano... Só que esse Manel, velho... Ele não aceita nada que a gente dá a ele, mano... Nada, mas nada mesmo... Um dia eu cheguei lá com uns cobertores... Umas roupas... Com algumas coisas de comer e fui dar pra ele, mano... E ele não aceitou... E nada que as pessoas chegarem lá dando ele, ele aceita... Tudo ele nega, mano... Nada ele aceita, tá ligado? Eu não sei por que é o motivo... Mas ele é muito estranho, tá ligado? Aí acaba que a gente ajuda mais o Pirrola... Por conta disso, entendeu? Então é isso aí, rapaziada... Eu vou terminar o vídeo por aqui, mano... E deixa o likezão no vídeo aí, mano... Que me ajuda bastante... E se não for inscrito, mano... Já escreve aí e ativa o sininho pra receber as notificações, rapaziada... Mano, e nosso canal bateu 50 mil inscritos, velho... Porra, eu tô feliz demais, mano... Feliz, feliz mesmo, velho... Vocês não tem noção... Eu nunca esperava que meu canal ia chegar nos 50 mil inscritos... Tão rápido assim, rapaziada... Eu achava que eu não chegava nem esse ano ainda, mano... Mas graças a Deus... Tá aí 50 mil inscritos no canal... E eu só nem agradecer a vocês, rapaziada... E avisar pra vocês aqui também, mano... E domingão... Eu vou estar lançando um vídeozão aí do especial... E dos 50 mil inscritos, hein... Fica ligado aí, mano... E ativa o sininho aí... Pra você receber as notificações todas aí... E receber a notificação do vídeozão... Que vai sair domingueiro aí, viu, mano... Vocês vão ver o que eu vou aprontar, rapaziada... Vocês não perdem por esperar, mano... Que eu vou aprontar nesse especial de 50 mil inscritos, mano... Vocês vão ficar ligados no canalzão aí... Que vai ser estouro, rapaziada... Então é isso aí, rapaziada... Eu vou terminar o vídeozão por aqui... Fica com Deus todo mundo... É nóis e fui!